Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. No começo do vídeo eu contei pra vocês que o Palmeiras tem dois atacantes que ele adoraria negociar. Breno Lopes e Navarro. Mas a proposta que surgiu durante o fim de semana foi por um outro jogador. Merentiel, uruguaio, 26 anos de idade, comprado na metade do ano por 7 milhões e meio de reais junto ao Defensa e Justiça. Tacante ainda não conseguiu decolar. Muito tímido, entrou em campo apenas 10 partidas com dois gols marcados. Um deles bonito e importante durante o Campeonato Brasileiro, mas bastante aquém daquilo que se imaginava pelo investimento feito. O Cruzeiro tem a intenção de contratar o Merentiel por empréstimo. O primeiro contato entre a diretoria já ocorreu e o Palmeiras deixou claro que nesse momento pretende a manutenção do Merentiel. Talvez um negócio indefinitivo que recuperasse o investimento pudesse ser bem avaliado. Mas o empréstimo está praticamente descartado. O pessoal da rádio Itatiaia foi quem trouxe a informação sobre o interesse cruzeirense no atacante. Se o Cruzeiro mudar de ideia e abrir mão do Merentiel para sondar o Navarro ou o Breno Lopes, aí assim a coisa pode andar e avançar bastante. Vale a lembrança de que o Hendrick era o titular absoluto no fim da temporada na função de centro-avante. Rony pode ocupar essa função na ausência do Hendrick. Logo depois aparecem Flaco Lopes e Merentiel. O Navarro e o Breno Lopes surgem como quinta e sexta opções do elenco palmeirense. Para essa função de centro-avante, o Breno Lopes ainda pode atuar como atacante de lado de campo, mas também sem muito moral junto ao treinador Abel Ferreira. Bora falar agora sobre uma limpa gigante no Cruzeiro que não para de abrir mão de atletas para a próxima temporada. Do elenco campeão brasileiro da Série B com folga, 15 já deixaram o clube. Dois deles apenas por empréstimo. O Denebis foi para o Atletique, também de Minas Gerais, e o Gabriel Mesquita emprestado ao Água Santa. Eles seguem ligados ao Cruzeiro. Os outros 13 tiveram seus contratos de empréstimo com o Cruzeiro encerrados ou foram dispensados. Não tiveram seus contratos renovados. São eles. Bidu, lateral esquerdo, pertencia ao Guarani. Wagner Palha, zagueiro, pertencia ao Santos. Zé Ivaldo, zagueiro e volante, pertencia ao Atlético Paranaense. William Oliveira, pertencia ao Ceará. Pablo Cires, jogador do Atlético Paranaense. Xay, meia atacante do Botafogo. Rodolfo, atacante do América. Já já a ponta do Atlético Paranaense. Além do Lincoln, que pertence ao vice-cobre. Todos esses jogadores já foram devolvidos para os seus respectivos times. Por mais que pareça pouco cuidadoso com o seu elenco, você ganha de forma arrasadora a Série B e abre mão de todo mundo, ou de quase todo mundo. Acho que a decisão do Cruzeiro é extremamente acertada. Raposo entendeu que precisaria montar um time mais modesto, que tivesse muita intensidade para jogar a Série B. Realidade na Série A é completamente diferente. E por mais que você crie laços e uma relação com esses atletas, seria importante negociá-los. Luvanor também está de saída do Cruzeiro. É mais um que vai se somar a essa relação. E aos pouquinhos o Cruzeiro vai precisando de contratações. Se você abre mão de 15 ou 16 atletas, mais cedo ou mais tarde, vai precisar repor essas vagas. Nesse momento o Cruzeiro tem enfrentado enorme dificuldade financeira. Contei para vocês no último vídeo que a Raposa tenta três jogadores do Corinthians. Zagueiro Raul Gustavo, lateral esquerdo Piton e o meio atacante Matheus Vital. Vital é o mais perto de um acordo. O Cruzeiro vai topar rescindir o contrato de forma amigável com o atleta. O vínculo terminaria em dezembro de 2023. Vai cedê-lo para o Cruzeiro e vai ficar com 50% do valor de uma venda futura, 100% dos salários sob responsabilidade da Raposa de Ronaldo Fenópolis. Eu dei uma declaração polêmica aqui na Bahia antes de ser apresentada oficialmente a proposta. Que eu disse, se tudo se confirmar do que foi negociado, a proposta de fato chegar nos termos que nós estamos aí discutindo, nós teremos a melhor safra do Brasil. E hoje eu posso dizer, com essa proposta na mesa, com tudo que nós temos aqui, nós temos a melhor safra do Brasil. Você pode dar um pouquinho mais de detalhes? Eu sei, Leonardo, que existe muita cláusula de confidencialidade, mas só para que quem está assistindo possa ter uma ideia. Por que essa proposta do City ao Bahia é a melhor do Brasil? Só dentro das possibilidades, dá uma explicada para a gente, por favor. Primeiro porque é a primeira safra do Brasil, a primeira proposta safra do Brasil que paga integralmente a dívida, não tem arrolamento de dívida, não tem nenhum tipo de... Integralmente? Integralmente. A dívida do Bahia será paga pela safra. Além disso, nós estamos falando do maior grupo multiclube do mundo, que é o Grupo City. O Bahia será, se essa for a vontade do torcedor, o 13º clube. Então, nós temos uma estrutura praticamente mundial à disposição do Bahia, com muita tecnologia, com informação, com material humano de ponta, de qualidade. Então, não é só, como disse o presidente Guilherme Belentani, nós não estávamos apenas buscando um cheque. Nesse caso, é um cheque gordo, de um bilhão de reais. Nós estamos também, estávamos buscando um projeto. E aí, eu acho que nós casamos um projeto muito forte, do ponto de vista de informação, de qualidade, de tecnologia, como também de investimento. Essa promessa de investimento de um bilhão, ela abrange cerca de 340, 350 milhões de reais da dívida, e o restante será investido no time ao longo do tempo. É mais ou menos assim, Leonardo? Essa proposta, ela tem, ela abarca em torno de 300 milhões da dívida, 500 milhões em investimento em atletas, na aquisição de atletas, e 200 milhões de reais em estrutura, em infraestrutura. Lembrando que isso aí são, na verdade, valores mínimos que são garantidos no contrato. Obviamente, o grupo, com o seu histórico aí, com sua pujança, pode fazer, e deve fazer, inclusive, investimentos até maiores do que esse ao longo do tempo. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas confirmações com você. Escutei que a ideia do Grupo City em relação ao Bahia transformava num segundo mais importante do grupo, só atrás do Manchester City. Isso existe? Existe. Isso não é apenas algo dito, é de acordo com, justamente, o investimento que é feito, que está parametrizado nesses contratos, em relação aos outros, esses atos são públicos. Então, o Bahia, na Série A, com o investimento prometido, ali afiançado no contrato, torna o Bahia o segundo grupo, o segundo clube do grupo. Com uma folha para o ano de 2023, de mais ou menos 10 milhões de reais, você salta de 3 milhões da folha atual, eram mais ou menos 6 milhões no ano passado, para 10 milhões no ano que vem. Isso também consta em contrato? Isso foi discutido? Consta uma garantia mínima de investimento em folha de 10 milhões de reais, por um determinado período, ou 60% do faturamento, o que for maior. Então, a ideia é lançar a mão nesse início, desse investimento mínimo, mas com a evolução, com o encaixe do projeto, a ideia é que isso aumente com o tempo. Leonardo, torcedor do Bahia é muito ansioso, você deve saber melhor do que eu, e como a gente tenta falar sobre todos os clubes, eu recebo muita pergunta de torcedor. Nicola, por que o Bahia ainda não contratou técnico? E eu estou tentando explicar para os caras que não dá para contratar ninguém antes da aprovação dos sócios. É isso mesmo? Antes do dia 3, por mais que o Bahia e o Grupo City já tenham avançado em alguns movimentos, não dá para anunciar nada? Você falou aí agora uma palavra assim, a ansiedade está ali andando lado a lado com a paixão, o torcedor é apaixonado. O torcedor do Bahia tem essa característica de fazer loucuras pelo time, nós tivemos recorde de público na época da Série C, eu sou um torcedor de arquibancada, e eu até brinco, viu, Nicola, que nos últimos meses, se eu espirrasse, não me diziam saúde, diziam SAF. Eu era abordado o tempo todo na rua, cadeia e pedia chega, e é mais um momento desse. Nós tivemos aí ao longo desse quase um ano, Nicola, e eu tenho muito orgulho de dizer que o Bahia mais uma vez foi vanguardista, porque a maior parte dos clubes que se tornaram SAF, passaram a estudar sobre o tema SAF, passaram a discutir, com a proposta na mesa já. Nós fizemos isso, nós constituímos no Conselho Deliberativo, em uma comissão especial, antes de receber qualquer proposta, porque não tenho tempo de assistir muitos jogos que não o da própria Seleção Brasileira foi o primeiro homem. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser, e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Seleção Brasileira Comércio